Meu nome é Caio Caiazo, estamos aqui para falar de cinema brasileiro e o convite de hoje começa com uma imagem, uma cena. Sente esse abraço. Sentiu, né? Essa cena é de um filmaço pouquíssimo conhecido da nossa filmografia, que é o nosso tema de hoje. O filme é Esse Mundo é Meu, do Sérgio Ricardo. Sérgio Ricardo, talvez você já tenha ouvido falar esse nome, pois Sérgio Ricardo é um grande compositor da nossa MPB, principalmente na década de 60. Ele também fez trilhas sonoras para o teatro e para o cinema. Inclusive um filme aí, Deus e o Diabo na Terra do Sol, familiar, né? Ele que fez a trilha. Compositor, poeta, cantor, roteirista, cineasta, ator. Sérgio Ricardo foi uma figura múltipla, principalmente naquele período da ditadura militar. Esse Mundo é Meu, que título lindo. Esse Mundo é Meu foi lançado no dia do golpe militar em 64. Olha que coincidência macabra. E os filmes dele foram muito censurados pelo conteúdo político, pelo engajamento político que eles instigavam. E acabou que o Sérgio Ricardo ficou anos e anos afastado do cinema. Embora o nome na música, o legado musical ainda resista, pouca gente viu os filmes, que são poucos, mas são ótimos. Será que eu estou sozinho? E esse Mundo é Meu é uma grande cartaze artística. O filme, narrativamente, parte de uma premissa muito simples. São duas linhas narrativas. De um lado, a gente acompanha um engraxate, que sonha em ter uma bicicleta para conquistar a garota que ele ama, vivido pelo Antônio Pitanga, que é um patrimônio vivo do nosso cinema. E um metalúrgico, vivido pelo próprio Sérgio Ricardo, que está inquieto com a ideia de ter um filho. Os dois moram na favela e têm que lidar com as inquietudes da vida, com problemas financeiros, emocionais e, indiretamente, políticos. É uma grande viagem visual, sensorial e sonora. O Sérgio Ricardo driblou problemas técnicos, como a captação de som, através do uso muito criativo da trilha sonora e grande parte da magia visual do filme é culpa de um cara chamado Dibi Lutfi. Aquela coisa de uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, a câmera na mão era Dibi Lutfi. Ele foi o mais famoso e, talvez, o mais brilhante diretor de fotografia do Brasil, principalmente no período do cinema novo. Aquela estética de câmera em movimento vai nos créditos. Quase sempre, Dibi Lutfi. Uma curiosidade que pouca gente sabe. Na música tinha essa coisa de nome duplo. Roberto, Carlos, Erasmo, Carlos, Sérgio e Ricardo. Sérgio e Ricardo, na verdade, se chamava João Lutfi. Ué? Pois é. João Lutfi e Dibi eram irmãos. Um pleno laço criativo que permitia muita experimentação visual. É uma coisa linda de ver. É lindo de ver. Você poderia ficar o dia inteiro vendo esse filme. Morena, você nem merece todo mundo que eu não dou. Carinha é tudo que eu tenho pra lhe dar. É muito difícil acreditar que era um cara segurando aquela câmera, sem estabilizador, sem trilho. O filme é basicamente uma poesia filmada. Talvez por isso mesmo atemporal. Esse vídeo é uma homenagem ao grande e revolucionário Dibi Lutfi. O Sérgio e Ricardo, ele era ligado não só ao Cinema Novo, mas também ao Teatro do Oprimido. Então ele dá um jeito de inserir isso no filme. Tem ali uma participação do Agildo Ribeiro, do Francisco Milani. Um Zeraldo jovem, sem aquela sobrancelha branca tão característica dele. Faz uma participação muito carismática com o Antônio Pitanga. É um momento tão rico que pouca gente conhece. Uma cena completamente surrealista que daria inveja pro Buñuel. Além do curta-metragem Menino da Calça Branca, o Sérgio e Ricardo fez esse primeiro longa. Juliana do Amor Perdido e A Noite do Espantalho. Sendo que A Noite do Espantalho é protagonizado por ninguém mais ninguém menos do que Alceu Valença. Tudo se mistura. A arte no Brasil, música, cinema, teatro. Sérgio e Ricardo permaneceu ativo até o fim. Pouco antes de sua morte em 2020, aos 88 anos, ele lançou no YouTube um longa-metragem inédito e um show exclusivo. Bandeira de Retalhos, um filme muito delicado onde ele retorna ao ambiente do morro para mais uma vez falar sobre desigualdade, de abuso de poder e a situação precária em que muitas pessoas vivem até hoje no país. Ele é um cineasta, um artista brasileiro muito ousado e principalmente incansável. Tá no YouTube, cinema na música de Sérgio e Ricardo. É um show ótimo, super animado, em que ele passeia por toda a carreira musical dele. E é ótimo ver ele com 87 anos lá no palco cantando e celebrando a carreira. Agora o site Sérgio e Ricardo Memória Viva celebra e cataloga todo o seu repertório cultural nas áreas da música, cinema, teatro e artes plásticas. Tá tudo lá para ser visto e celebrado. Em 64, quando ele foi lançado, esse mundo é meu entrou no top 5, top 5, daquela famosa revista de crítica francesa, ele entrou no top 5 de melhores lançamentos do ano. Não é pouco. E mesmo assim, tão pouco celebrado no próprio país. Pois é, o cinema brasileiro é muita coisa. 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 O cinema brasileiro é muita coisa.